Fala galera, João Marcos Carneiro aqui, saiu o segundo trailer de Liga da Justiça Snyder Cut e então eu vou assistir aqui junto com vocês, vamos fazer esse react e já comentar algumas coisas que a gente for vendo aqui, tá bom? Eu não assisti ainda o trailer, tá? Vou assistir aqui junto com vocês pela primeira vez, então já vou dar o play aqui já vai se inscrevendo no canal, se você curte DC, você tá com uma alta expectativa pra esse filme inclusive comenta aqui embaixo se você acha que esse filme vai ser bom, se não vai e vamos ver esse segundo trailer aqui que promete demais eu confesso que eu recebi um spoiler no Instagram, então eu já sei de uma coisa bombástica que vai ter aqui vamos ver como é que é, mas eu não assisti ainda não então são 2 minutos e 26 segundos de muita coisa boa, então vamos lá, vamos assistir o Superman aí né, não sei, sofrendo né, parece muita destruição, tá num clima bem mais dark né gente, do que o filme original né tem as Amazonas mas casca grossa né tem muita coisa nova né, como que os caras que fizeram vendo isso nossa, ele pra roupa preta gente, Superman de roupa preta nossa gente, essa imagem meu Deus, 18 de março, um mês, um mês aí pela frente meu Deus, não, sério o spoiler que eu tinha recebido era de que o Coringa do Jared Leto ia aparecer primeiras impressões, acho que um filme muito mais dark não é brincadeira com o Dark Side, tá é muito mais dark do que o original sem muito espaço pra brincadeira, pra piadinha vai ser um negócio mais casca grossa mesmo mesmo como eu já disse aqui, eles vão dar uma contextualização maior claramente pro Ciborgue e pro Flash que tinha ficado meio jogado, principalmente do Ciborgue então acho que isso ajuda a explicar também as quatro horas de filme que vai ter o original tem cerca de duas horas, esse aqui vai dobrar e a gente consegue ver tipo, muita coisa nova e assim, eles fizeram regravações, algumas coisas, não foram tantas assim o que prova né, nos bastidores do cinema como a maioria das coisas são feitas por computação gráfica né, seja os atores gravando naquele fundo verde que depois eles só colocam o contexto em volta mas também a própria questão de de muita coisa ser feita mesmo em computador né, você pensa que é o ator que tá ali naquela cena mas nem é, a tecnologia chegou a um ponto em que você vê uma pessoa ali na cena lutando e na verdade é um boneco, computação gráfica né a expectativa, as duas maiores expectativas né além dessa contextualização maior do Ciborgue e do Flash acho que é do Coringa e do Jared Leto como que vai ser essa participação aqui a gente tem um gostinho mas a gente não consegue entender muito bem qual o contexto disso daí apesar de que no começo do trailer tem uma imagem do Batman e ele tá mais ou menos no mesmo local no final do trailer quando tem essa conversa com o Coringa mas assim, não dá pra entender exatamente o que que tá acontecendo tinha um boato de que ia ser uma recordação do passado não me parece ser pode ser que tenha uma outra aparição do Coringa e não só uma única cena e também a própria roupa preta do Super-Homem também, o pessoal fazendo brincadeiras e gracinhas de que não vamos ter aquele Super-Homem do Henry Cavill com o bigode que ele tava por causa de uma outra gravação que ele tava fazendo na mesma época que ele precisava do bigode e que tiraram em computação gráfica porque o Superman tá aqui ele não tem bigode então eles tiveram que tirar por computação gráfica ficou meio estranho e tal agora a gente tem um novo Superman pelo visto aquele lá já tinha sido casca grossa porque na hora que ele apareceu no trailer no filme ele acabou rapidinho com o lobo de step e tal mas esse aqui promete ser ainda mais mas ainda mais e a gente já fica com aquela pena de que aparentemente não vai ter uma continuação pra esses atores pra esse grupo enfim o trailer deixa uma impressão muito boa mas é claro que a gente só vai saber dia 18 de março se deu certo se não deu a própria estética voltando a falar do Coringa a própria estética do Coringa e do Jared Leto completamente diferente e faz a gente pensar que não necessariamente é o Coringa que a gente viu em Esquadrão Suicida é só um outro Coringa interpretado pelo mesmo ator certo? pode ser que seja aquele no passado pode ser que seja aquele no presente ou no futuro com relação àquele filme do Esquadrão Suicida porque sim é o mesmo ator e tal então você meio que faz relação mas não necessariamente uma coisa significa a outra vamos esperar aí pra tentar entender um pouco mais o contexto beleza gente já vai se inscrevendo no canal de verdade eu vou trazer um outro vídeo depois com mais análises tá cena a cena pra gente tentar pescar alguns mistérios alguns segredos beleza então já se inscreve aqui no canal pra não perder esse próximo vídeo e deixa o seu sininho acionado porque aí você recebe notificação e garante de fato que você não vai perder esse próximo vídeo beleza gente é isso deixa o seu like aqui também um grande abraço a todos e tchau 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 tchau